O povo australiano não quer café feito por gente negra Oi, não tô louco, nem começa a me atacar pedra Porque se tem uma coisa que eu não admito, que eu não aceito Nunca aceitei, nunca entendi E principalmente vivendo no ano de 2014 A data que eu estou gravando esse vídeo É discriminação por causa de cor de pele Quem foi que disse que uma pessoa é melhor do que a outra Porque é preta, porque é verde, porque é amarela Porque é cor de rosa, porque é bronzeada, porque é muito branca Gente, isso não existe, isso não pode acontecer Me belisca pra saber se é verdade Porque olha, abafa É, apesar desse sarcasmo, essa coisa ridícula aconteceu aqui em Sydney, Austrália Um brasileiro naturalizado australiano foi procurar emprego numa cafeteria E por incrível que pareça, ele nem teve tempo de ser entrevistado A única coisa que ele ouviu, vou traduzir pra português Abre aspas Os meus clientes são brancos Eu não acredito que eles queiram o café deles preparados por uma pessoa negra Fecha aspas O que? Hello! Alô! Pera aí, repete, 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 repete Pera aí Para, para, para tudo O motorista que eu quero descer Vou falar de novo Quem foi o imbecil que falou uma barbaridade dessa? Vamos explicar então Um chinês que tem uma cafeteria aqui em Sydney Estava precisando de gente pra preparar café E um brasileiro ligou pra ele um dia antes Tentando uma entrevista E a única coisa que ele perguntou é De onde você é? E o candidato respondeu do Brasil Então marcaram a entrevista no dia seguinte Quando o brasileiro chegou, ele não teve tempo de falar nada A única coisa que ele ouviu foi essa frase ridícula Que ele não seria contratado porque ele era negro Agora o que é o pior de tudo isso É um chinês que nem é australiano Falar uma coisa como essa Porque pelo que eu saiba Um oriental também não é branco Um oriental é uma raça amarela Então por que uma raça amarela é melhor do que a branca Que é melhor do que a negra? Onde é que tá essa tabela aí Que eu ainda não entendi Que eu ainda não aprendi isso não Porque se for pra discriminar Então ele também não tem nem esse direito Porque além de não ser australiano Ele também não é branco Mas eu não tô aqui pra falar que ele é melhor Ou que ele é pior pelo fato de ser amarelo Porque isso eu já falei Eu acho ridículo Mas eu não consigo entender Como é que uma pessoa que tem visto de trabalho Pode dizer pra outro Que é naturalizado australiano Que ele não vai trabalhar Porque ele é negro Olha Por esse brasileiro barra australiano Ser uma pessoa muito educada Ele não foi pra agressão Ele não fez nada disso Acho que ele entrou em um estado de choque tão grande Que ele precisou de um tempo pra pensar Então entrar novamente nesse café E perguntar pra algumas pessoas Se eles se importariam De estar bebendo um café preparado por um negro E claro que todo mundo falou que não E quando ele disse que aconteceu Alguns clientes saíram do local Além de uma funcionária também solidária Ao rapaz ter pedido demissão Porque vamos falar a verdade Isso é uma grande idiotice Não dá pra admitir Tamanho absurdo como esse E quer uma coisa pior ainda O chinês foi indagado Se ele realmente falou isso E ele falou que sim Sim Que ele não se arrepende Que ele simplesmente É uma pessoa direta Que ele não queria ter causado Nenhum tipo de confusão Ele só estava falando a verdade O que ele pensava Ah E aí ele veio com uma desculpinha besta Que ele só estava contratando locais Olha as bolas Mas se o rapaz já tinha falado antes Que era brasileiro Tá mais do que na cara que não é local né E aí Fica uma coisa meio esquisita Olha Eu vou falar a minha impressão Eu não estou me baseando Em nenhum tipo de fato Estatístico Ou qualquer tipo de estudo Sobre discriminação na Austrália Mas O que eu penso É um pouquinho diferente Na teoria Tudo é muito lindo Tudo é muito maravilhoso Mas na prática A coisa difere E difere bastante Eu não estou dizendo Que qualquer tipo de discriminação É algo aceitável Até porque isso é contra a lei As pessoas estão protegidas Pela constituição Se você veio de outro país Para a Austrália Você não pode obrigar Que um australiano Ou uma pessoa Que já esteja inserida Nessa cultura Aceite só a sua forma De enxergar o mundo Você que veio para cá Você que tem que se aderir A essa cultura Você que tem que se moldar Você tem que aceitar A forma como eles vivem E não obrigar Que eles aceitem A sua cultura Seria a mesma coisa Que eu chegar na Austrália E obrigar todos os australianos E o povo local Aceitar a minha cultura brasileira A forma como eu cresci A forma como eu aprendi A forma como eu enxerguei E enxergo o mundo Mas não é desse jeito Eu tenho que me adaptar Não é? E infelizmente Isso acontece muito Principalmente Do cunho religioso É Existem algumas religiões Que chegam aqui E eles não conseguem Abrir a cabeça E aí quando você não se mistura Fica difícil, né? Mas enfim Eu entrei nesse assunto Só para te dizer Que preconceito é uma merda Preconceito é um tipo de coisa Que a gente não tem que aceitar A gente tem que lutar E pelo menos esse brasileiro Que passou por esse tipo De discriminação Fez a coisa certa Ele não está pedindo dinheiro Para o chinês Que fez esse absurdo com ele Mas ele está pedindo Que alguma coisa aconteça Para que outras pessoas Não passem pelo mesmo problema Porque, vamos falar a verdade Ninguém merece Estar procurando um emprego E ouvir uma barbaridade dessa Então é isso O que você acha Desse tipo de preconceito Você ainda acredita Que uma pessoa Tem que ficar calada Quando houve uma barbaridade dessa Você não é melhor do que eu Ou você não vai conseguir O tipo de emprego Que você tanto pretende Porque você é azul Ou porque você é preta Ou porque você é rosa Ou porque você é verde Ou porque você é whatever Você acha isso certo? Bom, mas aí também fica Outra pergunta, né? O que vai acontecer com esse chinês? Porque até agora O assunto foi abafado Ninguém fala nada Se vão fechar esse lugar Parece que com o tempo As coisas vão se esquecendo Como em qualquer lugar do mundo, né? E tudo continua sendo do mesmo jeito Se a gente puder lutar Se a gente puder brigar Vamos meter a boca no Trombone sim E vamos dizer Não há discriminação Ninguém é melhor do que o outro Por ter uma religião diferente Por ter uma crença diferente Por ter uma cultura diferente Por ter mais dinheiro Ou por ter uma cor de pele diferente Todos nós somos humanos Com suas qualidades Com seus defeitos E é isso que nos faz Pessoas especiais Pelo menos é assim que eu penso, tá? E você Não segue Bom, então é isso Eu espero que você tenha gostado desse assunto Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê Num próximo vídeo Namastê, bitch Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto